Nós vamos falar agora sobre os golpes, viu gente? Porque os estelionatários estão cada vez mais audaciosos. Eles aproveitam de todas as ferramentas para cometer estes crimes. E em Três Lagoas é recorrente vítimas procurarem a delegacia para registrar crimes de estelionatos. E sabe quantos moradores caíram aí nas mãos dos golpistas aqui em Três Lagoas? Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O aplicativo de mensagem WhatsApp revolucionou a forma de como nós nos comunicamos. As mensagens são mais rápidas e isso facilitou a vida de muita gente. Mas por ele, também são mais frequentes os golpes. Os criminosos usam de todas as formas para obter dados pessoais, cartões de crédito ou transferências PIX. Os golpistas fingem ser amigos ou familiares, enviam ofertas falsas ou links para as redes sociais como forma de obter o retorno financeiro. Nas ruas de Três Lagoas, o que não falta são pessoas com medo. Mas vejo a notícia direta. Isso deixa a senhora com medo? O medo meu não põe nada no meu celular, nada. Só o zap e acabou. Nada de social no meu zap, não. Só as contas para não pagar. O resto, põe nada. É claro que eu tenho medo. Só espero que eu não sou boba. Dar dinheiro fácil para a turma, né? Então, não dá não. Realmente é perigoso, né? Tem que tomar muito cuidado, né? E ao contrário do que se pensa, as vítimas nem sempre são idosos, que não têm tanta familiaridade com a tecnologia. Jovens também se tornaram vítimas. Qualquer pessoa pode ser alvo dos estelionatários. Um dos crimes mais comuns é copiar a foto de uma rede social e tentar se passar pelo membro da família. A mensagem é clássica. O golpista entra em contato com alguém da família, diz estar tendo problemas financeiros. A informação, porém, é falsa. Mas a foto é até real. O que dificulta a pessoa perceber que é um golpe. Foi o que aconteceu com a Eunice. Outro dia tentaram passar isso para o meu irmão. Eu sou do Paraná. E aí pegaram o número, pegaram até a foto do meu perfil do Face, colocaram no número e mandaram mensagem para ele pedindo dinheiro, fazendo como se fosse eu. E aí? Aí ele não acreditou, né? Porque ele já sabe o que acontece. E isso ele... Só entrou, né? Foi conversando com a pessoa e tal, né? Pediu o número para quem queria o dinheiro e tal, né? Foi falando e aí... Aí depois ele mandou mensagem para mim, perguntou se eu tinha trocado de número. Eu falei que não. Aí ele falou, né? Que tinha alguém querendo pedir dinheiro como se fosse eu, né? Os golpes acontecem das mais diversas formas. Desde um parente próximo que não consegue transferência do banco, até a oferta de produtos bem abaixo do mercado. Por isso, fica o alerta. Somente entre as lagoas em 2022 foram registrados nas delegacias 812 casos de estelionatos. Crimes cometidos de diversas formas, tanto no mundo das redes sociais, como se passando por órgãos públicos e instituições financeiras. De acordo com o delegado do Setor de Investigações Gerais, Matheus de Palma, os criminosos aproveitam da ganância pelo dinheiro fácil e até mesmo pelo momento de desatenção das vítimas. A questão é muito interessante. Os golpistas, eles sempre tentam entender a pessoa que vai cair num golpe. Então, eles sabem o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, quais são os interesses dela. Oferecem, às vezes, produtos por preços mais baratos ou produtos que as pessoas têm interesse. Então, a pessoa, ela cai em algum golpe justamente por causa de ganância dela. Ou ela quer um produto um pouco mais barato, ou até mesmo ela quer um produto que está na moda. Por exemplo, investimento. A gente sabe que, hoje em dia, muitas pessoas buscam investir ao longo de toda a vida. E os golpistas, eles se aproveitam ou oferecendo investimentos com lucros exorbitantes não possíveis no mercado financeiro, ou até mesmo um produto com preço muito mais baixo. Então, as pessoas, elas acabam caindo num golpe justamente por, de um lado, falta de experiência, falta de experiência, excesso de confiança nessa pessoa e aproveitar alguma oportunidade que, na verdade, ela é totalmente falsa. Por isso, o delegado da Polícia Civil orienta as pessoas estarem sempre em alerta às falsas promessas e atenção redobrada em mensagens de números desconhecidos. A grande questão, a grande dica que a polícia dá para as pessoas que, hoje em dia, elas estão quase que 100% conectadas na rede é justamente averiguar antes a informação. Ah, uma pessoa veio, se comunicou pelo WhatsApp e falou que é da empresa tal. Joga no Google isso. Procura saber quem é essa empresa. Às vezes, você pega grandes sites, Magazine Luiza, Mercado Pago, grandes sites, eles têm alguns links onde, lá no site, eles averiguam quais são os números que são verdadeiros dessa empresa, quais números entram em contato. Ou até mesmo, procura com outras pessoas que são ligadas àquela área de negócio. Aqui em Três Lagoas, certamente, tem pessoas ligadas ao mercado financeiro, pergunta para essas pessoas, vocês conhecem essa empresa? Não, não, conheço, é de confiança. A gente sempre tem que desconfiar de tudo que vem diretamente pelo WhatsApp ou diretamente pelo Instagram ou até mesmo por chamada telefônica. Averiguar antes a informação, seja com pessoas que estão dentro desse ramo, até mesmo pela própria internet.